Vamos falar agora com o escorpião. Como é que vai ser sua semaninha? Vamos descobrir agora. Vamos ver o escorpião. Olha só, no amor. Um amor a caminho, tá? Um amor muito sólido, inclusive, tá? Às vezes você pode achar que essa pessoa, assim, ela é muito carrancuda, né? Ela não, ela tá chegando, é muito esquisita. O escorpião também, ele é esquisito nesse aspecto, porque ele é muito firme, muito pé no chão. Haja dessa forma porque você pode estar atraindo alguém exatamente como você. Toma cuidado, né? O espelho, às vezes, não é muito engraçado, mas é imprescindível que você entenda isso. Haja com inteligência, haja com sabedoria. Na saúde, bons aspectos, boas aspirações, né? E você pode aí, de repente, ter o restabelecimento que você tá tanto esperando, tá? Que bom. Então, assim, é imprescindível que você mantenha a calma e a tranquilidade. Para dinheiro, surpresas também a caminho, sorte no jogo, tá? Muitas coisas positivas chegando essa semana pra você, escorpiano, escorpiana. Tá bom, bom. Boa semana, então, pra você, que é do signo de escorpião. E aí, o que é do signo de escorpião? E aí, o que é do signo de escorpião?